Está chegando a hora da quarta bailanta do programa Raízes. Será no dia 11 de novembro, sábado, no CTG Tarka Nativista. Tudo começa às 20 horas e 22 minutos com o tradicional arroz e galpão. E pra fechar, o tranco fandangueiro de Os Mateadores. Reserve o quanto antes a sua mesa no 2101-2244 na Rede Selinalta ou 99125-6926 no Tarka Nativista. Quarta bailanta do Raízes com a Rede Selinalta e CTG Tarka Nativista.